You can have a change, have a change, when I finish you'll see John Vogt in the frame Puta! Bacana a música, hein? Cadê o Alec? Vazou, vazou. O Alec é de boa, né, viado? Ele trampou, ele trampou pra carai, viado. O Alec é da hora. Muito bravo. Eu tinha conhecido ele chegando. Tá chegando, Becó? Tá vendo aí? Mentira. Sempre que eu mandei para a irmã dele, mandei para o John Cena, aí a irmã dele respondeu, eu mandei oi e ela respondeu oi, tá ligado? Eu falei, nossa, você é muito lindo. Vem aqui, vem aqui, aprentei, vai ter. Carai, mano, coitado, meu. Coitado. E aí, esse Ravena, ó, aqui, ó, na baladinha aqui, mano. Eita. Abre esse Ravena aqui, ó. Como é que você vai dançar com ela? Aquela aqui, e eu sou aqui, mano, eu sou de boa aqui, ó. Eita. E o Maykod aqui, é doido, esse cara tá tirando, e eu sou aqui, mano, e ela aqui, ó. Eita. E se o Maykod viesse pra bater em você por causa disso? Você falaria o que agora pra ele? Se ele fosse me bater. Eita. 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 Eita.